Um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, se não for o mais pedido, é que eu mostre pra vocês a minha coleção de narguilhas. Então, como o pedido de vocês é sempre uma ordem, hoje eu tô aqui pra fazer isso. Como eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês e eu tô ainda nessa fase de mudança, sair da casa da minha mãe, vir pro apartamento novo, que vocês já sabem disso. Então, eu resolvi fazer o seguinte, vamos dividir esse vídeo em três partes, porque senão vai ser um vídeo muito longo e vocês não vão querer assistir. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os narguilhas grandes que eu tenho e a gente tem uma meta de likes, meu bem. Eu quero 750 likes nesse vídeo e aí eu solto a parte 2 mostrando os meus narguilhas pequenos e depois a parte 3 mostrando todos os acessórios que eu tenho, ok? Vou mostrar pra vocês os meus narguilhas grandes, eu tenho alguns aqui que eu já uso nos vasos grandes, que já ficam meio que separadinhos. E tenho algumas estinhas que não tem vaso, né, que eu vou alternando entre uma e outra. Então, vamos lá. Eu vou começar com o meu Wire Sweets Valette. Esse aqui é o meu valette lindão, olha só. Eu sou apaixonada por esse narguilha, ele é dessa cor assim, isso aqui é meio que um onix. E vocês já conhecem, já tem review dos suítes aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui no box de descrições, tá bom? Esse arguilha aqui é um dos meus xodós da vida. Se você me acompanha há muito tempo aqui no canal, você já conhece ele. Esse aqui é o meu black diamond. Lindo o coração dele e o suporte do Roche são em preto fosco e eu tenho essa madeira cor de rosa marmorizada que eles mandaram fazer especialmente pra mim, gente. E esse é aquele tipo de narguilha que eu não dou não vendo e não me desfaço de jeito nenhum. O próximo narguilha que eu trago aqui é o meu Triton Up. Ele é muito bonito e ele também tem um rosa um pouquinho diferente, é um rosa meio magenta, sabe? Aqui tem o narguilha rosa escrito e o meu nome aqui, Jennifer Sande, também gravado a laser, logo acima do logo da marca. Eu amo esse narguilha também. Eu amo todos eles, gente. Eu tenho um apego muito grande com meus narguilhas e eu não quero dar nenhum, não quero vender nenhum, é tudo meu, não empresto. Sou dessas. Esse bebezinho aqui vocês já viram muito aqui no canal. É o meu Cronos da Gods of Ruka, por quem eu também tenho um apego. Mas tem apego por todos, tem apego por todos, gente. Já falei, todos eles são meus xodós. Eu amo todo mundo, é que nem mãe, sabe? Que tem 10 filhos, eu amo todos iguais, então sou assim com meus narguilhas. Esse aqui eu usei muito ele e uso muito ele ainda. E normalmente eu gosto de usar ele nesse vaso aqui, ó, que é uma Dini Rosé. Ela tem aqui o bocão um pouquinho mais largo e não é qualquer tipo de narguilha que fica legal. Mas é um vaso sensacional também que eu ganhei do pessoal lá da Mega Tabacaria, gente. Lembrando vocês que a gente tem um cupom de 10% de desconto lá na Mega Tabacaria. Então lá você consegue comprar um Cronos, consegue comprar vaso. A maioria dos meus vasos vieram de lá. Então fica a dica pra vocês e a gente tem um cupom de desconto na Arguilha Rosa 10. Entra lá e faz a festa. Esse daqui, além de tudo, como vocês já sabem, ele tem o meu nome gravado a laser. Jennifer Sandy. Eu adoro essas coisinhas personalizadas que as marcas me mandam porque é muito delicado, gente. Eu olho e falo, é meu, tem meu nome. Ai, que amor! Falando em coisas personalizadas, o meu xodózinho do momento é esse Wairi Rosé aqui, ó. Que eles mandaram gravar pra mim o logo do canal. Olha que lindo. E tá escrito Jennifer Sandy com toda delicadeza com essa fonte, assim. Parece que foi escrito à mão, então meu coração não aguenta, gente. Olha que coisa mais linda. Tirando que a cor dele é muito, muito bonita. E eu nunca tinha visto nenhum narguilha com essa cor. Isso aqui é muito sensacional. Esse bebezinho aqui é o meu Gaia da Gods of Ruka também. Ele é muito legal. É um narguilha que tem duas centrais de madeira, mas você consegue usar só uma. Isso é um diferencial muito louco, cara. Muito louco. Porque ele desmonta inteiro. Então, assim, ele tá grandão aqui com duas centrais, porque eu normalmente guardo ele assim. Mas se eu quiser usar ele pequenininho, né, num tamanho médio, com uma central só, fica lindo do mesmo jeito. Eu tenho esse cinza aqui que eu ganhei lá do pessoal da Predator. Porque tá aqui escrito Predator, muito bonitinho. Aqui desse lado tem o logo da Sims, que foi uma versão especial que eles fizeram pra Copa do Mundo. Que eu ganhei junto dos alumínios da Predator, da edição especial da Copa, gente. Predator, vocês são sensacionais. E você já sabe, né, Predator é o melhor alumínio desse Brasilzão, minha gente. Se você usa, tira uma foto do seu host pronto com o seu alumínio Predator. E manda pra mim lá no meu direct do arroba narguilha e rosa, que eu vou postar as melhores por lá, tá bom? Eu tenho esse naguilha aqui, que é a coisa mais linda. E esse aqui, ele é um xodózinho que fica na minha sala, ali naquele cantinho normalmente, enfeitando o ambiente. É um pacha metal dourado. E ele é muito bonito. Aqui, ó, ele tem uns desenhos de umas... uns bustos egípcios. Então tem... como se fossem os faraós, sabe? Tem aqui, ó. Nele todinho tem vários desenhos egípcios. E é um narguilha muito bonito, muito legal pra você ter como peça de decoração também. Esse aqui é outro Black Diamond que eu tenho. E ele tem uma madeira totalmente diferente daquele rosa. Pode ver que é uma madeira que ela tem um verniz um pouquinho mais brilhoso. Não é marmorizada e é muito lindo também. Esse aqui, ele é o meu Wire Road Edition do Brasil, gente. A Wire lançou uma linha limitada pra Copa do Mundo. Então tinha Brasil, Argentina, Portugal e vários outros países. E eu tenho esse do Brasil aqui, a coisa mais linda, verdinha, amarela. E eu sempre uso nesse vaso aqui, que é um Zuki. Esse aqui é um Rukakali. Esse Rukakali aqui, ele é meio que uma relíquia, gente. Ele foi do primeiro lote que eles fizeram. Não tem nem o coração anodizado ainda. E tem uma review dele aqui no canal já. Lembrando vocês que todos os vídeos, todos os narguilhas que tiverem vídeo aqui no canal deles, eu vou deixar o link aqui no box de descrições. Se tiver algum que você quer um vídeo, pede pra mim aqui que eu faço, ok? Esse aqui é um Riggle Melec. Esse Riggle também é uma relíquia, gente. Esse narguilha, ele deve ter sido fabricado, não sei, talvez em 2012, 2013. Já tem um bom tempo aí, tanto que ele tá bem surradinho, olha. Tem até umas marcas aqui no coração, na madeira. Mas é um narguilha que é um apego muito grande. Mas quem tem esse apego não sou eu, é o Leonardo. Esse aqui, ele usa muito. Na verdade, em tese, é dele, né? Só que a gente tem aquele negócio assim, o que é meu é meu, o que é dele é nosso. E aí fica tudo certo, entendeu? Então, esse narguilha aqui é nosso, meu e dele. E a gente usa ele nessa borro Yunnan aqui, que é a coisa mais linda. Eu acho que ele casa perfeitamente. Eu só precisava dar uma reformada, né? Riggle, reforma meu narguilha, por favor. Esse lindão aqui é o meu XXX, da Diane Hooker também. Eu tenho esse narguilha há bastante tempo, acho que eu tenho ele desde 2015, 2016. E é um narguilha muito bonito e é muito bom. Eu sou apaixonada pelo design dele, por tudo. Eu acho ele muito legal. E normalmente eu uso ele ou nesse vasinho aqui, ou na borro que tá no Riggle. Mas eu acho que ele fica mais bonito nesse aqui, que fica All Black. Esse aqui é o Steel, da Invictus Ruka. É um narguilha muito bonito. Ele tem um coração bem diferente de todos os corações, né? Que tem por aí. É um coração redondo, assim. Sabe como se fossem duas anteninhas. O respiro e a saída de mangueira. Mas eu achei ele muito bonito. Ele tem esse detalhinho dourado aqui no meio também. E eles fizeram com todo carinho pra mim. Tem aqui, ó, o logo do canal, narguilha rosa. Tem o meu nome. Invictus. Obrigada, gente. Eu adorei esse narguilha. Por último, eu deixei ela. A minha dama. O meu narguilha, assim, que tá no coração. E que é... Nos últimos tempos tem sido ela que eu tenho levado pra todo canto. Que é o meu Wairi Sweets. Da dama, né, gente? Rosa. Coisa mais linda aqui, ó. Tem o logo da Wairi desse lado. Tem aqui, ó, a dama de copas desse. E eles fizeram pra mim essa versão especial com duas centrais. Wairi, vocês arrasam demais, gente. Eu amo vocês. Ah, meu bebê. E eu uso ele normalmente nesse vaso aqui, que é uma Jeannie. Mas não é da Eggerman. Essa aqui é da Bless. Então é muito bonita também. Eu acho que ele fica muito lindo nesse vaso. Bom, gente. Esses são os meus narguilhas grandes. Narguilhas de grande pote. Se vocês baterem a meta de 750 likes, a gente faz uma versão 2. Mostrando os meus narguilhas pequenos também, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não fiz fumando porque eu tava arrumando. Falei, já que vocês pedem muito. Então vou mostrar a todos. E eu espero que vocês realmente gostem desse vídeo, tá bom? Compartilha com aquele seu amigo lá que fica falando assim. Como será a coleção da Sandy? Manda pra ele. Que eu tenho certeza que ele vai gostar de ver também. Não se esquece de deixar o seu like maroto aqui no vídeo. Se inscrever no canal e me seguir em todas as minhas redes sociais que estão todas aqui no box de inscrições, tá bom? Um grande beijo. Tchau!